O terceiro bloco do Antenal, Zona Geral, estamos falando sobre escolhas e as suas consequências. No último bloco eu levantei a seguinte questão, ele falou tudo que a gente planta a gente colhe, mas é possível colhermos o que os outros plantam? Eu falei um pouco sobre questões que, escolhas de pais que recaem sobre seus filhos. Um pai que faz uma escolha errada e vai pra prisão, o filho vai nascer sem pai, ele vai sofrer a consequência do pai e várias outras, né? Às vezes uma noite louca de um pai e de uma mãe faz uma escolha errada e depois no outro dia nem conhece o outro e tem filhos, solteiros e nem quer, e joga no lixo e dá pro outro adotar. Coitado, uma criança que não tem nem como fazer escolha no mundo já nasceu sofrendo as consequências da escolha errada dos pais. Terrenamente isso acontece todo dia. Agora deixa eu levar pra questão espiritual agora, já que a gente falou de Deus perdoa as consequências espirituais, como é que vocês entendem uma pessoa sofrer espiritualmente as escolhas do pai? Maldição, enfim, o pai se meteu com coisa errada, pode se recair sobre o filho? Vamos falar sobre pessoas hereditárias. Bíblicamente, espiritualmente, porque você tá fazendo o divisor, criando dois viés, o humano e o divino. No humano, obviamente, é claro, eu compro que não posso com o dinheiro que não tenho, fica endividado, e aí vai ser o diabo ou vai ser eu? Então eu vou sofrer uma consequência de ficar com problemas financeiros, ok? Consequentemente, eu crio meu filho naquele inferno, ele não aprende nada sobre vida, ele não aprende nada, ele vai crescendo aquele cara. Deus pode operar e mudar a vida dele, isso é infindável, mas ele vive as consequências que eu tô tendo como pai. Isso é notável. Agora, necessariamente, nada disso é determinante, humanamente falando. Na sociologia, você tem três aspectos que determinam a formação da personalidade, do caráter de uma pessoa, que seria hereditariedade familiar, é um aspecto sociológico, ou seja, aprendizado, comportamento que vem de pai pro filho, ok? Então, o primeiro aspecto. O segundo seria o meio que vive, né? Já falava isso com o Roger, que você nasce com uma tábua rasa e você vai se construindo. E o terceiro aspecto é a autodeterminação. Necessariamente, fui criado na favela e, consequentemente, não sou traficante. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Agora, invariavelmente, o menino que tem um pai traficante vai ser traficante? Certamente não, mas ele vai ter toda uma predisposição quase certeira que sim, uma probabilidade. É o aspecto humano. No aspecto espiritual, o cara aceitou a Cristo, vamos por esse viés. Ele entregou a vida dele a Jesus. Ele já usou aqui a expressão telastai. Ele pagou o preço, acabou a conversa. A graça foi derramada. Jesus, ele removeu tudo lá na cruz, lá em Colossenses 2, 14 e 15. Então, o que vai acontecer? Biblicamente, falando a visão que eu tenho, é que toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. E eu tenho dois textos, por exemplo, vários textos. Ezequiel 18, 4, é uma pancada do provércio. Vocês não vão falar esse provércio mais em real, não. Os filhos, os pais comeram as verdes, os dentes dos filhos que se embotaram? Não, toda alma é minha. Tanta alma do pai, como alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Então, eu não consigo ver maldição. Porque tem gente que se faz de vítima, está dentro da igreja, não quer trabalhar, não quer correr atrás. Não, foi meu pai, foi meu avô. Conversa afiada. E usando esse jargão do karma, que vem do hinduísmo, não é nem do espiritismo. Isso é termo antes de Cristo. Então, o camarada não quer ter uma atitude para a vida e ficar botando lá no bisavô e no avô. E aí, o pastor André, tem gente, tem pastor que é expert em quebrar maldição. Está quebrando desde Adão, entendeu? E o cara não muda a vida. É do tataravô, desde Adão o cara está lá quebrando. Então, Jesus foi na cruz fazer o quê? Tomar suco de laranja? Então, fecho aqui dizendo o seguinte. Não consigo ver na vida do cristão, está certo? Maldição, aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo. Porque Cristo se fez maldição em nosso lugar, em Gálatas 3 diz isso, e toda maldição na cruz foi quebrada. Existe, sim, gente doente, gente traumatizada, gente com problemas emocionais de toda a ordem, e que isso está atrapalhando a sua vida. Aí é tratamento, é palavra, como ele disse em outro momento aqui, é aconselhamento, e talvez até em casos, procurar um psicólogo, alguém especializado. Pastor Henrique, o senhor acha maldição hereditária? Pode alguém colher algum tipo de consequência da escolha dos pais? Então, o que acontece, eu acredito com relação a isso que o colega estava dizendo, nós estamos condenados eternamente já do início, pela própria escolha da natureza. Eu não mais. Desde o início, nós estávamos condenados, está certo? Nós estávamos condenados na nossa natureza. Agora, não significa que eu aceitei a Cristo, eu aceitei a Cristo e que eu não esteja mais inclinado ao pecado, eu ainda continuo com a minha natureza pecaminosa. O problema é que a gente quer botar uma polaridade, que eu estou de um lado, eu estou de outro. Eu não estou nem de um lado, eu estou de outro. Eu continuo, eu estou em Cristo, mas se eu estiver em Cristo, se eu permanecer em Cristo, não significa que eu não possa cair. Eu posso cair. Agora, a questão de responsabilidade do outro, eu não posso me colocar como vítima. Então, eu entendo o seguinte, eu não posso, as minhas escolhas são resultado daquilo que eu tenho. Agora, eu não posso também chegar e apresentar uma desculpa de que, não, agora eu não tenho mais nenhum tipo de condenação. Não, o ser humano continua sendo ser humano. Porque o crente fica doente. O crente ainda passa por uma série de coisas. Aí a gente entra numa questão complexa, porque Romanos 8.1 diz, se alguém... Não, mas não é condenação, não. Não, tudo bem, mas ele falou, é como se houvesse uma condenação sobre nós ainda. Não há não. Não há. Não há uma condenação, mas eu ainda continuo. Se está em Cristo... Por isso que... O que é a santificação? A santificação não é algo determinado. Não é o processo... É algo que eu... Que não depende... É pela graça. A santificação não te santifica para te salvar. A santificação não é obra minha. Ela te santifica para te aperfeiçoar como humano. Exatamente. Como humano e não como um ser espiritual. O que ele está falando é o seguinte, que a carne não se converte. Acabou, é só isso. É a natureza. Eu não posso separar e dizer assim... Não é condenação. A carne não se converte. Mas ela pode ser mortificada. Ela pode, mas não significa que ela não deve ser mortificada. Não, ela pode ser mortificada, ela pode ser abençoada, ela pode ser o que for, mas vai continuar... Pode ir lá no monte, fazer o que quiser. Mas ela vai continuar a ser mortificada. Primeiro João 8, se disseram até os pecados, são mentirosos. É outro aspecto. Agora, a questão da doença, do problema, está nessa terra, não quer ter problema, então morre. Mas quando a gente... Vai morar, vai morar para o céu, não vai ter problema nenhum, nem dor de barriga, nem mosquito da dengue. Não vai ter nada. A gente vai para Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus faz maldição de geração, até quarta geração daqueles que aborrecem a Ele. Mas faz misericórdia até mil. Até mil. Então, isso já estava apontando para Cristo. Claro que do Antigo Testamento ao Novo, já há centralidade da justificação através da graça, através de Cristo. Quando a gente olha para aquele paralítico, inclusive eu participei até de um debate, a gente falando sobre isso, que os fariseus questionam quem foi que pecou, o cego, na verdade, o cego. Quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Jesus disse, não importa. Eu estou usando agora um termo nosso diário, não importa saber quem foi que pecou, o que importa é que eu estou aqui, eu vou justificar e vou curar. Estou generalizando a forma de falar, mas a realidade do que ele quis mostrar para a gente foi isso aí. Então, assim, ele disse, eu tenho o poder para justificar. Até porque não era fruto de pecado. Posso colocar uma pimentinha? Pode, mas a gente fica pimentando o negócio aí. Olha só, eu penso da seguinte maneira, o ser humano é um ser biopsicoespiritual, corpo, alma e espírito. E a luz da psicanálise, ele é um ser autodinâmico. Parte dele é herança, que ele herda dos pais, arquétipos, pai e mãe, e parte dele é dinâmica. Eu penso que ele herda biologicamente algumas maldições de escolhas dos pais. Eu me recordo que eu tive um colega, um amigo de infância, que o pai dele era alcoólatra, e ele teve uma propensão biológica a se tornar alcoólatra e teve que fazer tratamento para isso. Ou cultural, né? Então a escolha do pai interfere sim na minha vida. Isso é provado. A escolha espiritual também, porque nós sabemos que algumas crianças já entraram nos nossos arraiais evangélicos com problemas emocionais decorrentes de problemas dos pais. Até na vida intrauterina, aqui vi de João Batista, a criança está recebendo emocional. Então a parte emocional também recebe essa carga. E a parte espiritual, nós sabemos que tem criança que se apresenta com um problema espiritual que você pergunta para a criança você já frequentou alguma coisa, você já fez algum trabalho. Ela não fez. Ela recebeu a carga espiritual. É espiritual ou é emocional essa carga? Não, eu entendi o que ele falou. Então, o que acontece? Meu pai, ele foi em algum momento... Só para você concluir. Só eu concluir o meu raciocínio. Isso não significa que aquela maldição em Cristo Jesus não foi paga. Foi. Jesus resolveu. Jesus resolveu. Agora, eu penso que o papel do Ministério Pastoral Poemênico é muito importante nisso aí também. Porque eu peguei um caso, vou citar um caso concreto rapidamente, de uma senhora que ela tinha mais de 30 anos do Evangelho. Eu fui orar na casa dela e ela pediu que eu orasse pelo filho dela. E o filho dela subia no telhado para fazer contatos com o ET, é um negócio muito sério. E aí, naquele momento ali, nós fizemos um círculo de oração. Olha o que aconteceu. E Deus tocou no meu coração que eu fizesse aquele círculo e uma menina que era neta dessa senhora fosse abraçando uma pessoa de cada vez. A menina foi abraçando. Quando ela abraçou a avó, a avó caiu por acesso. De demônio. Mais de 30 anos na igreja. Aí a gente pensa, essa mulher não aceitou Jesus? O que houve? O que houve é que ela confundiu levantar a mão com aceitar a Jesus. Eu quero colocar... Isso é que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que quem trabalha com quebra de maldição, e eu sou um deles, não é uma quebra de maldição pós-calvário. Nós falávamos aqui no outro debate que Tiago falou de uma vida em Cristo depois do calvário. E Paulo falou de uma vida em Cristo antes do calvário. Eu quero colocar... Então, você acredita que... Então, conduzir essa pessoa ao calvário. Tem muita gente dentro da igreja que não foi conduzida lá ainda. Aí eu posso pensar também. Não, eu entendi a fala dele. Crê nesse aspecto. Não, eu entendi a fala dele. Hein, obispo? Eu entendi a fala e respeito à posição do irmão. Só que é o seguinte, por exemplo, eu e o meu pai em algum momento foi alcoólatra. E eu não era evangélico e tomei ódio por bebida. Ódio. Não, ódio. Sem ser evangélico. Ok? E não... Droga, foi a mesma coisa. Eu não fui criado em bebê e fui evangélico. Então, eu trouxe aqui um dado da sociologia que vai dizer e bate com a Bíblia e você já citou Freud. Por exemplo, hereditariedade familiar. O contexto que você vive é autodeterminação. Então, são aspectos. Mas que essa separação é importante. Um dos livros eu falo sobre maldições aprendidas. Que seria o quê? O comportamento sendo ensinado. Que necessariamente não é uma coisa que está vindo e que pega e me pegou. É isso que eu não acredito. Não me pega. E outra coisa. Experiência espiritual cada um tem a sua e a amizade continua. Se eu for contar cada um contar as suas aqui não, é sério. E aí, o que eu não posso levar isso é para o campo da doutrina fundamental da fé para todo mundo. Mas a gente precisa pensar o seguinte. Até que ponto isso é maldição ou é cultural? Porque se você fala... A questão é isso. Então, se você fala que eu herdei culturalmente logo não é maldição. Eu posso modificar mesmo sem Cristo. Ok? Porque aquilo que é espiritual eu dependo só de Cristo. Mas aquilo que é cultural eu posso passar por um reaprendizado. A Bíblia não fala lá visitarei a maldição dos pais aos filhos. Deus visitará. Ele visita. Ele não está dizendo que não há. Mas esse texto... Mas eu estou dizendo o seguinte. É a maior de todas as visitações. A gente está falando da idolatria. Não fará as imagens culturas do 20 verso 4. Ele citou a mesma referência do Teuteronômico. Então, daqueles que fazem... Mas ele chama a idolatria de quê? De maldição. Não, de feitiçaria. Então, na verdade, por exemplo, eu não sei qual é a linhagem da história de vocês. Não sei se vocês foram criados do Evangelho. Eu não fui. Minha família é de João Pessoa. Davam para ele ali. Então, a criação... O pessoal que está lá é criado, todo mundo, no catolicismo. Então, o pessoal... A grande escola deles é a imagem. A adoração é a imagem. O pessoal vai dizer que não. Não, eu tenho imagem por respeito. Mas meu pai faleceu. Eu nunca peguei a foto dele. Falei, pai, me ajuda. Porque ele não pode me ajudar. Ok? Então, por exemplo, a grande questão, Everson, que vem essa cultura. O Evangelho... O que eu estou colocando é o seguinte. O Evangelho entrou. O Evangelho de Jesus. É o Evangelho. Não quer dizer que o senhor não vai ter luta, não vai ter problema. Agora, ficar endemoniado é porque essa pessoa nunca foi templo do Espírito Santo. Também, com certeza. Mas não é conduzido para isso. A gente precisa entender o seguinte. Os fariseus, eles já questionavam que tudo era maldição. E nem tudo era maldição. Então, essa separação é importante. O que é maldição de fato? E o que é consequência do que a gente está debatendo? Das escolhas. E não necessariamente é maldição. E quando os dois não é nem um dos dois. É aquilo. Para ele nascer assim, foi o pai, foi não sei o que. Por exemplo, ele falou que o pai era alcoólatra. Eu não acredito que o alcoolismo possa modificar geneticamente alguém ao ponto de fazer essa pessoa, quando crescer, se tornar um alcoólatra. Eu acredito que culturalmente... Uma predisposição genética. Eu acredito que culturalmente... O DNA, né? Algo adquirido do homem pode modificar o DNA. Isso aí... A grande ideia. Não é que a conversão não converte DNA e nem código... Meu pai se converteu. Meu pai se converteu, meu avô é convertido. Eu também vou. Se ele for, ele vou? Não sei, cadê um por si, tá? Vamos para um rápido break e daqui a pouco a gente volta? No último bloco, eu quero abordar uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente também vive hoje. gente, como nós estamos falando de escolhas e consequências, hoje existem muitas pessoas que fazem escolhas baseadas em ensinamentos errados da Bíblia, mas como elas não têm nenhum tipo de aprendizado bíblico, são ignorantes bíblicamente, ou porque não tiveram acesso, porque não querem mesmo, elas começam a fazer escolhas e ter um tipo de comportamento e de atitudes esperando uma consequência. Então o cara compra um negocinho, vou pegar aqui uma vassoura ungida e vou varrer as maldições para fora da minha casa, tudo que é de ruim. A minha questão é a seguinte, Deus entendendo o coração dessa pessoa, sabendo que talvez ela não tenha um nível de educação bom, ou ela, enfim, ignorante bíblicamente, ele honra, mesmo a pessoa tendo uma atitude não necessariamente pautada na Bíblia, ele honra pela veracidade que aquela pessoa tem naquilo que ela está vendo do pastor. O pastor está ensinando errado. E ela faz o que o pastor está ensinando errado, com tanta verdade que Deus fala, meu Deus, se for ensinado certo, Deus honra isso. Se o seu programa só sabe essa. Deus honra e ela vai ter a consequência que ela entende que está na Bíblia. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não tem nada, volta já. Seu poder, sou destruída, sou de sonho, eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.